Este ano o aplicativo Meu Imposto de Renda passa a permitir que o usuário consulte o resultado da situação da sua declaração de imposto de renda de qualquer ano e entregue em qualquer lugar. Então se você entregou sua declaração ano passado utilizando o programa, basta esse ano você baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda, entrar com a sua conta Gov.br nos níveis ouro ou prata e terá acesso a todas essas informações, visualização de pendência. Se tiver alguma pendência a aplicação informará como você deve fazer para regularizar aquela situação. Se você tiver débitos, poderá visualizar os débitos, emitir a guia, tudo pelo celular. É mais uma praticidade que a Receita Federal oferece para o cidadão. Se inscreva no canal.